Tudo bom, Fabi? Tudo bom. Nossa, você sabe que... Eu vou dizer uma coisa, Patrícia. Eu estava tão ansiosa com esse momento, porque eu não conheço nada de esgrima e eu fui dar uma estudadinha. E eu me reparei com tanta coisa. Meu Deus! Eu pensei assim, cá com meus botões, eu jamais serei capaz de fazer as perguntas adequadas. Não se preocupa que a conversa vai fluindo, eu vou puxando e a gente vai compartilhando aí. Nossa, o teu esporte é muito lindo. Obrigada, Fabi. Eu realmente concordo com você. Eu já tinha assistido alguma coisa na televisão por ocasião das Olimpíadas, mas são esportes que são pouco divulgados e nada explicados. Então, a gente tem dificuldade, mesmo achando esteticamente a coisa muito bonita, a gente tem dificuldade de compreender como é que funciona. Então, essa é uma oportunidade maravilhosa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, Fabi. Nossa, falar do meu esporte vai ser uma noite bem gostosa. E você estava falando das transmissões, né? A parte boa é que atualmente as transmissões, elas estão com fundo escuro, eles estão preparando os palcos das finais com fundo escuro, com iluminação, para tornar realmente um show. Então, as imagens, eles conseguem até recuperar e fazer em câmera lenta. Então, realmente, é um esporte muito rápido e quem não tem o olhar afiado para o esporte, não consegue perceber quando é o toque de um, toque do outro, quem que está na frente. Então, com o recurso da câmera lenta, ficou, assim, realmente muito mais bonito e agradável de se ver. Sem sensação. Para leigos e mesmo para mim, né? Eu vi alguma coisa, assim, por exemplo, de uma professora que estava explicando numa escola o ensino da esgrima. Nossa, mas isso é muito bacana mesmo, em slow motion, que a gente... Porque você tem que ter uma cuidade, né, visual para acompanhar esses movimentos que são extremamente, realmente, muito rápidos, né? Sim. De fato. Eu te deixo à vontade para começar. Então, vamos lá. O que você quer saber? Vamos começar a falar um pouquinho de onde surgiu. Como nós vamos falar de Master, assim, o esporte Master, eu queria saber, tem alguma idade em que na esgrima é considerado Master a partir de uma idade? Tem, sim. Nos torneios internacionais, é considerado Master acima de 50 anos. Que eles chamam de veterano. E as faixas vão de 10 em 10 anos. Então, de 50 a 59 anos, é o veterano 1. De 60 a 69, 70 a 79, e assim sucessivamente. E tem a categoria de 40 a 49, que a gente considera pré-veterano. Então, para torneios internacionais, veterano 50 para cima. O Master, 50 para cima. Mas a gente tem a categoria pré-veterano, que é de 40 a 49 anos. Então, assim, de entrar num âmbito, assim, de falar da própria esgrima, eu queria, assim, só falar só mais um pouquinho sobre justamente esses pré-veteranos e veteranos. Para você ser um bom esgrimista, quantas vezes por semana você tem que treinar? Olha, a esgrima, ela começa, é um esporte que a criançada a partir dos 7 anos de idade já pode começar a jogar. Sim. Então, com 7 anos, o jovem começa, e isso é muito forte na Europa, principalmente, né? Em países como Itália, França, que tem muita característica aí pela esgrima. Mas aqui no Brasil, a turma começa com 7 anos de idade e vai evoluindo. E chega, né, a um bom momento na faixa dos 25 a 35 anos, 32 anos, é onde está realmente o pessoal aí, né, para os Jogos Olímpicos. E, depois, a gente vai avançando nas faixas, né? E aí, quando chega nos 50 anos, aí é considerado realmente o Master. E a parte boa é que o Master, ele pode ser um atleta que começou na cidade de jovem, de 7 anos, que veio, né, pelas categorias infantis, cadete, pré-cadete, tal, adulto. Aí, nesse momento, tem uma uma bifurcação, que é a época mais ou menos de 18 anos, 20 anos, em que o jovem, ele decide se ele vai para a faculdade ou vai seguir uma carreira como atleta. Muitos conseguem ainda conciliar a faculdade e fazer o esporte. E aí, o treinamento, né, duas vezes por semana quando é pequenininho, depois vai ampliando três vezes por semana e aí, cinco vezes por semana. Quando tem esse momento em que separa, né, esse jovem termina a faculdade, ele pode continuar no esporte, mas aí ele precisa ser um atleta de alto rendimento para ter um retorno financeiro ou de patrocinadores que na esgrima não funciona muito bem, né, não tem muito apoio, mas tem muito apoio governamental, bolsa atleta, esse tipo de coisa. Ou ele entra para o mundo corporativo. Aí entra no mundo corporativo, normalmente esse atleta ali para de exercer, né, o esporte, para de praticar, de ir para competições e aí ele passa aí uma carreira, né, corporativa longe da esgrima. E aí ele pode voltar quando, né, na época de aposentadoria e tal, quando ele se aposenta ele pode voltar e alguns voltam para a esgrima. Ou o pessoal que descobre, como eu, o esporte tardiamente. Eu descobri a esgrima já na categoria pré-veterana e aí me apaixonei. E aí eu comecei com a esgrima já, lá no, já batei nos 50 anos de idade. Então, com 49 anos que eu realmente comecei a esgrima. Então, é um esporte que você pode ter a vida inteira ou pode começar a qualquer momento. Então, aí, para o pessoal que está nos assistindo, que é o pessoal mais master e veterano, vem porque os torneios são muito bacanas. exercícios que a esgrima oferece. Eu imagino que, por exemplo, no meu ver, o reflexo. Isso. A gente tem o equilíbrio, aumento de força muscular, as habilidades corporais, então você começa a ter um bom sentido da sua movimentação. Agilidade é uma coisa que melhora muito. o próprio raciocínio e tomada de decisão, porque você tem que ser muito rápido na escolha da sua ação ou na defesa da sua ação. Então, essa parte de raciocínio é muito boa. Coordenação motora e concentração. Além daqueles todos os outros atributos pessoais mesmo. Então, você tem a gentileza com os adversários, respeito com o árbitro, com o adversário, sabendo que naquele momento é um combate e depois que termina aquele jogo, simplesmente um jogo. Alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Isso é igual, como no karatê ou no judô de cumprimentar? Sim, tem esses protocolos antes de você entrar em pista, depois que você coloca toda a roupa, depois eu mostro aqui um pouquinho do equipamento. Você tem que fazer o cumprimento ao seu adversário, então tem até um ritual, que você levanta a espada, põe na direção no nariz e desce. É como se fosse aos céus que os deuses me protejam contra o meu adversário. Então tem como se fosse esse ritual. Aí você cumprimenta o árbitro e cumprimenta o público. E aí depois você pega e põe a máscara. E quando termina, você tira a máscara, põe a máscara embaixo do braço, cumprimenta o adversário. Atualmente, com o lance da Covid, o ato de cumprimentar com a mão parou-se. Então a gente bate a espada uma com a outra. Então o cumprimento passa, olhando para o adversário, bate a espada, cumprimenta o árbitro, o técnico do fundo da pista do adversário e aí você cumprimenta o seu técnico, o seu mestre de armas que está algumas vezes acompanhando. O pouco que eu pude perceber, bom, primeiro que a esgrima é muito antiga, né? Isso. Ela remonta aí no século XVI e começou algumas pinturas na parte do Egito, então assim, tem mais de 3 mil anos. Isso. Ele é bem, um esporte realmente bem antigo e a parte legal, né, é que ele está desde os primeiros jogos olímpicos, da era moderna. Então, é um dos esportes que começou já nessa nova era moderna, então já em 1896, aí já começou a esgrima a fazer parte dos Jogos Olímpicos, que originalmente era utilizado como uma arma de combate e aí depois teve toda essa, entrou-se como um esporte. Por que que chamam, eu reparei que a postura assim do pé e do outro pé atrás é exatamente a mesma postura de um karateka, de um... Tem que ver com artes marciais? Não, não tem. Eu penso mesmo que a gente põe o pé realmente numa posição em L, então o pé da frente apontando pra frente e o pé de trás é mais pro equilíbrio mesmo. Pro equilíbrio. É, um equilíbrio e você fica na posição de frente pro adversário com a sua arma te protegendo. Então realmente é uma forma de você ter um equilíbrio bom pra você avançar ou recuar num ataque ou numa defesa. É, e vocês fazem outros tipos de, por exemplo, de exercício pra dar apoio ao esporte? Por exemplo, não sei, musculação, alongamento, alguma coisa assim? É, ele é muito importante, ele é um esporte unilateral, né? Então eu tenho a perna direita, a coxa direita mais forte que a coxa esquerda, a panturrilha esquerda mais forte que a panturrilha direita. Então é importante fazer uma compensação. Então uma aula articular, uma musculação, tudo isso pra você voltar a ter um equilíbrio corporal. E aeróbico, então todos esses atributos, né, de fazer uma boa musculação, uma corrida, uma natação, tudo isso vai te preparando. E a gente tem muito trabalho de pernas, que a gente fala que é escola de passos, que é importante você ter um trabalho de perna pra ir pra frente e pra trás, muito, muito importante. Que é a hora que você tem que atacar ou fugir, sair do ataque do adversário rapidamente. E quais seriam as lesões assim que esse esporte mais acarreta? Bom, o nosso equipamento ele é muito protegido, a nossa roupa, né, eu tô inclusive com a minha roupa aqui, né, com a minha roupa pra mostrar um pouquinho. A roupa ela é muito bem protegida, então eu vou contar, né, a roupa não tem costura, o zíper fica na lateral da mão oposta da mão armada, então eu sou destra, o zíper é do lado esquerdo, se eu fosse canhota, o zíper seria do lado direito, então a roupa ela é muito preparada, é um tecido muito firme, muito preparada pra não ter perfuração. Embaixo, né, da roupa as mulheres usam, né, o que a gente chama de toque-toque, que é uma proteção de plástico, obrigatório, obrigatório, então, antes da gente entrar em pista, o árbitro, né, sempre vai checar se a gente tá com toque-toque, embaixo dessa minha roupa aqui, a gente usa um plastron, que é uma, um meio colete, é uma roupa, né, que só tem uma manga de um lado, não tem costura, que é justamente pra não ter problema de se furar, se furar essa roupa, que já aguenta 1.700 newtons de força, se furar, ainda tem essa roupa aqui embaixo que protege, não tem costura nenhuma. Então, você coloca aquela outra peça que você me mostrou, isso, toque-toque, depois você coloca essa por cima, é, aí eu ponho, eu tô de camiseta, eu ponho toque-toque, coloco o plastron, e depois eu coloco a minha roupa. Certo. Essa roupa, ela é calça comprida até embaixo? Não, ela é um casaco, e aí tem a calça, que é uma parte... Calça, tá. É, com suspensório. Suspensório. E tem um bolsinho atrás. Ok. Que é onde a gente coloca uma parte da parte elétrica do equipamento, que é o que a gente chama de fio de corpo, que é onde a gente conecta isso aqui, a nossa espada, nossa arma, e o oposto, que fica por dentro da roupa, vai no aparelho pra poder sinalizar que é ponto de quem. Deu uma estocada ou não, é isso? Exatamente, é. Exatamente. E se a estocada foi no lugar certo? É, e aí a gente tá falando um pouquinho da espada, né? Porque a esgrima tem três armas, espada, florete e sabre. Então, você pode explicar a diferença? Posso sim, posso sim. Bom, com relação a roupa, essa roupa que eu mostrei é a roupa de espada. Todas elas, todas, meninas e meninos, usam essa roupa. No caso do florete, além disso aqui, a gente coloca uma jaqueta, como se fosse um colete metálico. Certo. E o sabre, esse é o florete. E o sabre é uma jaqueta metálica, inteira. Então, em cima desse é uma outra jaqueta, também com zíper do lado esquerdo, né? Pra quem é destro, inteira. Agora, essas roupas que você está falando agora, que pro sabre, e pro outro, qual? Florete. Florete. Elas são pesadas? Não, não são. São leves. Atualmente, as marcas, né, fazem realmente, porque a gente demanda muita energia, então, aquece muito. Então, as roupas, a tendência é realmente cada vez materiais mais firmes e mais leves. Mas não deixa de ser um casaco em cima, né? Sim. esquenta por dentro, tal, então... Porque aquela ideia, sabe? Aquela ideia da época dos... dos reis e tudo, que inclusive a gente via isso com cavaleiros, né? Exatamente, mas aquelas armaduras de ferro pesadas, né? Ainda bem que a gente não usa esse e eles ainda estavam ao sol, né? O nosso jogo é dentro de ginásios, algumas vezes a gente com ar-condicionado ou não, mas pelo menos não tem o sol, porque a roupa você vê que é bem fechada, né? E além disso, além disso, tem a nossa máscara, né? Ai, que linda! E ela é toda também feita do quê? É um metal, a máscara não é leve, mas também não é pesada, mas é uma trama, né? Acho que dá para perceber aqui. Sim, sim. É uma trama que você consegue olhar por dentro, então você consegue ver, né? O que está, mas ao mesmo tempo ela é muito resistente, muito resistente. Eu lembro de uma ocasião, Pathy, que desculpa falar isso, mas é que me impressionou tanto, foi, parece que uma esgrimista que, ou um esgrimista, eu não lembro mais, que faleceu porque eu não sei qual dessas armas, perfurou o olho dele através da máscara, eu acho que depois... Então, os equipamentos hoje estão muito seguros, Fabi, eles são muito seguros, inclusive, eles são, eles têm aqui, a FII, a Federação Internacional de Esgrima, ela, são equipamentos que têm esse selo de garantia, de que realmente tem um, vamos dizer, um cuidado forte, né, na proteção. Por exemplo, é, porém, existem, obviamente, que alguns equipamentos que não são com esse selo de garantia, então, aí, a criançada que começa na esgrima não tem tanta força, então, até pode-se utilizar equipamentos mais, não tão pesados, tão firmes, para um jogo em sala de esgrima, né, mas quando você vai para torneios, alguns torneios exigem, então, todos os torneios nossos nacionais exigem uma roupa apropriada, né, com esse selo. É a mesma durante os treinos, né? Sim. Sim, ok. É a mesma roupa, eu, na verdade, eu tenho a minha roupa de competição e tenho uma roupa de treino, a diferença delas é que essa está menos gasta que a minha de treino. Ok, e todo esse material, ele é feito aqui ou é importado? Importado, todo ele é importado, eu não mostrei, né, a gente tem a luva também, que tem aqui uma, como se fosse uma colchoadinha, na parte de cima, tudo importado, Fabi, a gente não tem fabricante aqui, então, a gente tem algumas marcas americanas, europeias, então, a All Star, né, então, tem, feita na Alemanha, feita na França, tem a inglesa, a Paul, a Leon Paul, que é uma marca inglesa. Sim. Quais são os países mais fortes, assim, competitivos e em estima? Bom, tradicionalmente, a gente tem, a Itália e a França são países que, tradicionalmente, já, né, historicamente, estão sempre na frente, mas a Coreia vem muito forte, a Coreia do Sul vem muito forte, a Rússia, a Hungria, o Japão, então, são, vamos dizer, os países mais... O Japão, a China, e sempre tiveram um histórico de lutas com essas armas, né, e eles não têm um histórico de esportivo com isso, ou estou enganada? Eu acho, até que tem, viu, talvez, talvez, por agora, né, os Jogos Olímpicos e com toda essa, como a gente comentou, toda essa mídia slow motion, né, os jogos apareceram de uma forma mais palatável para o público, trouxe um pouco mais visibilidade para o esporte, então, a gente tem realmente, né, o pessoal do Japão, da China, muito forte também na esgrima, então, é que, originalmente, eles usam, né, aquelas defesas de bambu, tudo, mas eles hoje, todos os países estão... Isso, eles têm... Sabe por que eu achei formidável? Desculpa, é que eu sou, eu adoro bambu, eu estudei muito bambu, bambu é uma gremínia, né, mas ele tem propriedades de cimento armado nos nódulos, então, você põe o bambu no fogo que sai aquela água dele, ele fica maleável, você dá a forma e depois você não quebra mais, os orientais usam muito bambu até mesmo nas fundações das casas. Ah, sim, olha, então eu me deparei com armas de bambu, eu achei isso assim, formidável, mas não me surpreende, porque eles têm propriedades físicas que são... e deve ser muito leve, né? Ah, sim, sem dúvida. Os samurais, né, a gente olha para essa linha. Qual a sua especialidade? A minha é a espada. É a espada. É, então eu vou mostrar aqui a espada. O pessoal fala assim, ah, tem ponta a espada? A espada, ela tem, né, ela é quadradinha aqui na pontinha, então é reta, e ela é como se fosse uma caneta, ela tem um... Ah! Na hora que encosta na roupa, na hora que encosta na roupa do adversário e fecha aqui, fecha o circuito, aí acende a luz. Certo. Então é assim que funciona. Certo. E aí tem, né, o copo dela. Ah, ela tem uma empunhadura. É, e tem a empunhadura, que nesse caso aqui, a minha empunhadura é anatômica, então o formato da empunhadura é uma empunhadura anatômica. Então é como se eu desse a mão para uma pessoa, e aí eu seguro a empunhadura. E tem a escola, né, italiana, tem a escola francesa, tem uma empunhadura que eles chamam, né, o punho francês, que na verdade é como se fosse a continuação da própria lâmina, que é uma lâmina, né, também feita de tal forma que ela não, quando ela quebra, ela não forma pontas, que aí pode dar uma lesão, dar um problema. Então é uma lâmina de aço muito bem feita. no braço, ela é, ela não dobra durante a luta. Ela chega a envergar, sim, ela enverga. Envergar. É, e aí quando você falou de lesão, então assim, acontece do braço ter alguns roxos, às vezes, né, pega na, aqui na, na parte. Falando é da lesão do treino, por exemplo, dos movimentos repetitivos. Não, não tem. Você tem uma perna forte, que é o principal, o que acontece eventualmente é você estar jogando e aí escapa e aí você leva uns toques no braço e aí fica um roxinho, mas na coxa, eventualmente. Mas isso não é, né, sempre não acontece, né, dizer assim, ah, toda vez que eu vou treinar eu volto machucado. Não. E qual é a diferença de uma espada para outra? Existem tipos de espada? Com relação a espada, não, mas as armas elas são diferentes, então a gente tem, né, então assim, as espadas elas têm sempre essa mesma característica, por volta de 1,10m. O quimento que ela tem. É, então a espada tem 1,10m e ela pesa até 770g, então é o peso dela. O florete, ele é o mais fininho deles, ele é mais flexível, ele tem 90cm mais ou menos, então ele é um pouquinho menor e ele tem assim, até meio quilo, então ele é levinho até meio quilo. E a lâmina dele é bem flexível, então ele é uma lâmina mais fininha, mais flexível, lembrando que você só atinge o adversário na região do tronco, costas, né, porque aí você está com aquele colete metálico. E o sabre, ele é o menor deles, tem por volta de 88cm e ele pesa até meio quilo também. Então, e o sabre, eu trouxe aqui até para mostrar, o sabre ele tem a forma, né, do copo da espada, a gente percebeu que o copo da espada ele é redondinho assim, né? Aham. O do sabre, eu não tenho o do florete aqui, o sabre é mais ou menos isso, só que menorzinho, um copinho menor. E o do florete, e o do florete, deixa eu pegar aqui, cadê, aqui, pega meu bonequinho lego, o do sabre ele tem uma parte que protege aqui, Ah, tu entendi. Sim. Uma pecinha aqui, né, tem uma parte embaixo do copo que protege. Certo. E aí tem também uma diferença, o sabre, ele é muito interessante, porque você só pode atingir o adversário da cintura para cima. Então, você pode atingir o adversário na cabeça, nos braços, mas da cintura para cima. Porque conta a história que os guerreiros, quando estavam, né, em lutas, em campos, se eu vencesse a batalha, o seu animal, o seu cavalo, era para ficar comigo, porque era caro, caro não, mas era difícil destrar um cavalo. Para ir. Então, eu não podia atingir o cavalo, então, eu só atingia da cintura para cima. Então, o sabre, ele funciona assim, você atinge só o adversário da cintura para cima. O florete, só na parte do colete, e a espada, você atinge o adversário, o corpo todo, cabeça, pé, perna. ao ponto durante uma competição, dando uma estocada na perna, por exemplo. Na espada, sim. Ah, tá. É até normal você atingir o adversário no pé. Você faz uma ação e você pega o pé do adversário. E assim, quando você toma um toque no pé, é muito chato, porque é uma parte que você praticamente está bem protegida, e se você tomou, foi um descuido. Então, a gente fica louco da vida quando alguém vai e toca no pé. O assunto não funciona. Porque, eu não sei, eu não entendo nada, mas, por exemplo, uma espada de 1,10m, você mantém uma distância maior do seu adversário. E as outras curtas, você vai ter uma proximidade maior, né, com o adversário. É, mas tudo depende da distância. Então, mesmo tendo, como são dois corpos que estão em movimento, você pode diminuir ou aumentar essa distância. Certo. Então, o detalhe é esse, né, é como se fosse um balé mesmo. Então, você tem que saber exatamente, né, enquanto um marcha, o outro rompe, para você manter a distância. Ou você pode encurtar a distância. Então, tem essa jogada. Então, assim, o tamanho delas não influencia. Não influencia. Não influencia. O que influencia, sim, é você pegar uma pessoa para jogar com dois metros de altura versus uma pessoa de um metro e sessenta. Porque aí, a pessoa tem mais braço. Ela tem mais envergadura. Mais envergadura. Então, esse ponto realmente é um diferencial. Então, você jogar com uma jogadora maior que você ou menor que você dá diferença. E aí, onde está o pulo do gato, né, é você ter boas pernas. Porque você consegue entrar e sair da distância do adversário rapidamente. que é o que hoje acontece com os coreanos. Eles têm umas pernas muito fortes e muito ligeiros. Porque, usualmente, eles não são, né, como os japoneses. Apesar que a gente tem encontras japoneses e chineses muito altos. Mas, se você pegar comparativamente, assim, historicamente, um alemão e um coreano, possivelmente, você vai ter diferença de altura. E aí, eles, os orientais, estão com pernas muito fortes e muito rápidas. Então, eles compensam nessa entrada e saída de distância. Entendi. E aí, como é que é uma pista? É, a gente chama de pista, ela tem 14 metros, então, dividida em meio. Aí, você tem um recuo de dois metros, que a gente chama de linha de guarda, que é onde os dois, o adversário e você, saem. e aí, você tem mais dois metros de fundo de pista, que a gente chama de área sin alis, que é uma área em que você, o final da pista, saiu dali, é ponto do adversário. Então, você tem que estar jogando dentro de 14 metros. Classificado. É. E é uma pista metálica e ela é isolada. É, e ela é isolada. Então, eu, por exemplo, se eu vou pegar no pé do adversário e a pista toca na pista, não acende a luz. Entendi. acende se você, de fato, pegou no pé do adversário. Então, ela é isolada para não ter esse problema do contato. E quantos juízes tem para uma luta, assim, para um jogo? O pessoal costuma falar, você luta, esgrima? Eu falei, não, eu jogo. Mas, eu jogo. Um árbitro é o suficiente, no caso da espada. O sabre é um jogo muito rápido. Então, ele, tem uma velocidade muito rápida entre o árbitro falar, né, os adversários, os dois, eles é muito rápido. O tabular de francês. É, é, é um, é o, básico. É um jeitinho de falar, né, em guarda, prontos, pode jogar, né, tipo assim. O sabre e o florete tem um detalhe que quem faz ponto é apenas um dos, ou quem, ou da direita ou da esquerda. Não tem ponto duplo como na espada. Na espada tem ponto duplo. O sabre e o florete é quem tá na prioridade. Ou seja, na hora que, quem sai um pouquinho mais na frente, mais rápido, tem a prioridade e pode tocar e fazer ponto. E, às vezes, o que acontece no sabre, é, quando, o juiz fala, a Lê, os dois saem. se um puxou o braço um pouquinho pra trás e acendeu a luz dos dois, o que acontece? O pessoal pede câmera. Então, aí vai ter um juiz de câmera que vai olhar pra ver, realmente, em slow motion, quadro a quadro, quem que realmente tava na prioridade. Porque é muito rápido. Tem juízes que são, né, a gente tem, obviamente, muito bons juízes aqui no Brasil. Mas, é, a arbitragem, às vezes, né, se confunde porque é muito rápido. Aí tem o árbitro de mesa. Tênis que você tem certo número de pedidos que você pode fazer ou não? É toda vez que precisar ou tiver dúvida? Não tem... É, não tem limite. Você pode ir pedindo à vontade. em final, o pessoal pede mesmo, sabe? Tem. Porque é muito detalhe. E essa regra de prioridade em relação à pontuação, né, e eles falam de uma tal de primazia. Eu não conseguia entender isso, o que é parada e resposta. É, 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 é frases d'armas que a gente chama, né? Então, é, é, o que é uma parada e uma resposta? Então, a ação mais simples é uma ação direta. Eu vou direto e te toco. Nada me impede, eu vou e te toco direto no peito. Puf. Né, você não reagiu nada. De repente, já é um golpe direto. Uma outra ação é, eu tô indo na sua direção pra fazer um golpe direto e você bate a sua espada e tira a minha ação que a gente faz que é parada. Sim. Então, isso é uma ação de tirar a sua, né, a sua arma da posição de toque. Eu fiz uma parada. Sim. E quando eu faço uma parada, eu posso fazer uma resposta. Então, eu parei a sua espada, tirei ela, né, da ação vindo, fiz uma parada e eu respondi. Ah. Essa é uma outra ação, né, parada e resposta. Então, eu tenho um golpe direto e tenho essa... Entendendo. Tá. E já aconteceu de, por exemplo, cair a arma? Olha, até acontece, mas é muito raro. Na espada é muito difícil. Eu acabei de voltar de um torneio agora, né, de Curitiba, esse final de semana. Você foi bem? Hã? Você foi bem? Fui, fui, fui super bem. Fiquei contente, quer dizer, joguei com uma categoria adulta, então eu peguei número um do Brasil, número dois do Brasil, que é uma garotada aí que vem, que treina na Europa, o pessoal que vem afiado, mas foi um jogo, uma partida muito... bem certinha pra isso. É. O pessoal que vem aí, eles jogam muito, tem muitos jogadores, né, no Brasil a gente não tem um volume tão grande de jogadores, mas cada ano que passa tá crescendo esse número. Só que na Europa, assim, são salas que são muito cheias, os torneios, né, são muito cheios, então essa turma joga muito e o importante da esgrima é você jogar com adversários diferentes, pra você ir ganhando, né, competências diferentes, agilidade, né, e então eu acabei de voltar e, assim, me senti super bem nesse torneio, fui muito focada e dentro da minha categoria, dentro da categoria adulta, eu fui a melhor veterana, a melhor master, né, e fiquei no top 16. É, eu tô numa construção, porque eu tô, agora em outubro, ainda pro meu primeiro mundial master, que vai ser na Croácia, então esse ano aqui eu tô fazendo um ano de periodização. Quantos participantes vão numa competição dessa em geral? Aqui no Brasil, a gente tem, na categoria masculina, tem mais do que em feminino, né, então, assim, hoje a gente tem por volta de 140 atletas masculinos e uns 80 femininos. Lá fora você tem muita gente, tanto que o torneio, o torneio normalmente são dois dias, né, de classificação, então você tem 200, 300 pessoas, dependendo do tipo de torneio. Mas aqui no Brasil é bom ver, eu gostei bastante, né, esse torneio que eu voltei de Curitiba, tinham quase 40 atletas jogando, isso é muito bom, porque fica acirrada, você conhece gente nova, então você pega pessoas que você tem que ali na hora descobrir uma estratégia pra conseguir passar pelo oponente. Então, às vezes, você joga sempre com os mesmos, você sabe mais ou menos qual que é o vício do atleta. Você acaba mais ou menos conhecendo os movimentos, os pontos fortes e fracos deles e fica meio imprevisível, é isso? É, exato. Estudando, você talvez consiga, né, vencer essa, fazer um ponto diferente e tal. E quando você pega gente que você nunca usou em pista, você tem que na hora criar essa sua estratégia, entender o jogo pra fazer um jogo diferente. e a espada eu gosto bastante. Entrar na pista? Não entendi. Tem aquecimento que vocês fazem antes de entrar na pista? Ah, é. É importantíssimo, importantíssimo. Eu faço um aquecimento articular, que eu, né, já faço há algum tempo, então eu tenho um roteirinho já mental de aquecimento articular, porque você pode ter uma distensão, né, isso acontece num afundo que você dá, faz um afundo uma perna muito longa. É aquela que você tem que ter um alongamento enorme de perna. Exatamente, uma elasticidade. É. Então, eu faço, né, um aquecimento articular e a gente vê o pessoal, né, cada um tem o seu ritual, aquece, corre um pouquinho em torno da pista, e depois a gente faz, com o pessoal do próprio clube, né, a gente faz alguns joguinhos só pra acertar, né, segurar direitinho a espada, fazer um aquecimento de punho mesmo. Então, a gente joga uma partidinha rápida ali entre várias pessoas, antes do torneio começar. Então, tendo possibilidade, a gente vai pra pista e joga um pouquinho, só pra ter aquela sensação de que já tá na posição de guarda, já tô prestando atenção, o barulho, né, do aparelho que toca quando faz ponto. Então, não tá valendo nada, mas você já começa a entrar no clima do torneio. As regras são as mesmas em todos os países? São. Como que funciona, né, um torneio de esgrima? Então, vamos falar um pouquinho daí como que funciona um torneio de esgrima. você faz inscrição, então, vai ter, por exemplo, o torneio que teve aí em Curitiba. Então, os clubes do Brasil inteiro, que tem os seus atletas, tem uma data limite pra fazer a inscrição, primeiro a pré-inscrição, pra depois fazer a inscrição do atleta junto à Confederação Brasileira de Esgrima. Então, o clube pega e passa o nome, né, a Patrícia vai jogar no torneio nacional de Curitiba. Então, todo o clube passa essa relação até uma data X, tem uma data limite. Aí, a Confederação Brasileira, ela pega todos esses atletas e vê qual que é o ranking de cada um deles. E fala, vamos pegar, por exemplo, tem 40 atletas que vão participar. Então, vamos criar oito grupinhos de cinco atletas, que a gente chama de PULI. Então, são oito grupinhos de cinco atletas. E como que é formado esses oito grupinhos? Eles pegam o número do ranking número um, número dois, número três, até o número oito. Então, fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Depois começa nove, dez, e vai formando um zigue-zague. E aí, forma a coluna dos joguinhos. Então, cinco a seis grupinhos. Nesses grupinhos, que a gente chama PULI. Todos jogam entre todos. Dois minutos, três minutos, cinco toques. O que aconteceu primeiro. Ah, então, é o que a gente chama de, vamos dizer assim, eliminatórias? Não, não, é? Preliminal. É, essa chama-se PULI. É a primeira fase. É a primeira fase, tá. Então, todo mundo joga com todo mundo. Então, anota, eu fiz cinco a três contra um adversário. O adversário fez cinco a dois, né, contra, e aí vai somando os pontos. Depois, quando terminar esses grupinhos, e todos jogam contra todos, é feito um ranking. Quantas pessoas tiveram mais vitórias? Quantas, dentro das vitórias, né, depois, toques dados, quantos pontos eu fiz em você, e quantos pontos eu recebi. Aí eu saldo. E aí, elenca do um até o quarenta. Sim. Né, quem fez, quem ganhou cinco a zero, cinco a zero, cinco a zero, é o primeiro. E quem perdeu o primeiro, é o último. Então, faz um, e aí começa a eliminatória direta. Aí forma-se uma chave. E aí começa. O primeiro joga contra o último, né, e aí vai formando a chave. O primeiro joga contra o último, o segundo contra o penúltimo. Então, os mais fortes com os mais fracos, e vai fazendo a chave. Vai afunilando. Exato. Até que vem, né, quadro de 32, quadro de 64, quadro de 32, 16, 8, semifinal e final. Ok. E aí, nessa eliminação direta, já muda. São 15 toques, com três, em três tempos. 15 toques. São 15 toques. Em três tempos, cada tempo tem três minutos, com um minuto de intervalo entre eles. Então, eu jogo três minutos, se foi 15 a 12, no primeiro já acabou. Se não, vai para o segundo, e vai para o terceiro. E aí no terceiro... Existe empate nisso? Então, não existe empate, mas tem uma situação. Se terminar 14 a 14, por exemplo, no terceiro tempo, terminou 14 a 14, o aparelho, a máquina, que faz a contagem, tem um randômico. E aí ele... e fala, a prioridade é da Patrícia. Por exemplo, eu estou jogando contra você. Então, o computador, a máquina, acende a luz de um lado, acendeu a da Patrícia. Ou seja, a prioridade é minha. Significa que, você tem um minuto para vir me tocar. Se um minuto, você não me tocar, ou se for toque duplo, quando terminar este minuto, como a prioridade era minha, eu sou vencedora. Então, força a outra pessoa a vir para cima. Força ela ir ao encontro de você para te tocar. Exatamente. Porque senão, você tem desenho animado, fica fugindo. E aí que tem um detalhe interessante. Estatisticamente, quem não tem a prioridade, ganha o combate. Porque tem que fazer a ação, tem que ser mais ofensivo. Repete, Patrícia. Estatisticamente, quem tem a prioridade, perde o combate. Ah, perde o combate. Por quê? Porque eu posso ficar só enrolando. Entendi. Você não. Você tem que vir. Tem que atacar. Tem que atacar. Então, a postura ofensiva acaba sempre, quase sempre, vencendo. Ah, que coisa interessante. É. E acontece, estatística, né? E esse esporte existe também em equipe? Existe. Então, nós temos o individual e o equipe. A equipe, como que funciona? São quatro jogadores, sendo que três jogam contra três do outro time. Todos contra todos. Vão 45 pontos. Mas sempre individual? É. Então, entre a individual, um, né? Então, A, B e C. Um, dois, três. Então, A joga com um, depois A joga com dois, A joga com três. B joga com um, B dois. E a cinco toques. Todos. É. Então, eu faço cinco zero, o próximo que entra, são outros dois. Vai até dez. Então, se alguém está atrás, por exemplo, no primeiro foi cinco zero. Parou, né? Três minutos também naquele esqueminha. Cinco zero, parou. Entra a próxima dupla. Na próxima dupla, tem que chegar a dez pontos. Esse aqui, tem que fazer mais cinco só pra chegar a dez. Esse aqui tem que fazer dez toques. E às vezes ele faz. Por isso tem uma estratégia de composição do time. Aí depois entra a terceira, a terceira, que vai a quinze pontos. E aí depois volta o primeiro com o segundo ali. E aí vai de cinco em cinco até quem faz quarenta e cinco. Quarenta e cinco pontos. Quarenta e cinco pontos. E quem faz quarenta e cinco pontos, acaba. Esse é o normal, mas tem, né? Pra garotada, pra juventude, né? Pros cadetes e tal, eles fazem misto, ou eles fazem armas diferentes. Então, espada, depois florete, e aí vai trocando. Então, aí tem umas composições que eu não cheguei a pegar, porque eu só pego quando eu vou é equipe espada com espada. Certo. E quando eles fazem isso, existe alguma vantagem de uma pra outra? Não. Não, porque florete com florete. nunca vai ser espada com florete, né? é... Ah, sim. Ah, entendi. Mas você deve ter, não sei, a empunhadura técnica de diferentes pra cada uma das armas. Por que que uma pessoa escolhe um e não escolhe o outro? Por gosto mesmo. A espada, ela é muito mais estratégica. Ela é mais mental. Ela é um estudo, quase um xadrez. A gente fala que é um xadrez em movimento. Porque eu preciso saber qual a sua reação pra eu fazer a minha ação. Então, eu finjo que eu vou pegar, por exemplo, o seu pé, natural você abaixar a sua espada pra se proteger. Então, eu falei, ah, ok. Quando eu vou fingir que eu vou pro pé, ela vai baixar a espada, eu vou reto pra cima e pego. É uma finta. É, uma finta, né? Que a gente chama. Então, assim, a espada, ela é muito mental, muito estudo, eu estudo, estudo, estudo pra fazer a minha ação. O sabre, ele é rapidez, ela é uma reação muito rápida e a contra-resposta, né? A parada e a resposta é muito rápido. Então, você tem que ter muito físico porque é uma explosão. Inclusive, existe um vídeo muito bacana na internet de uma jogadora de esgrima que ela faz um comparativo de um tiro de revólver com a saída do sabre, com a impulsão. Depois, até compartilho, é muito legal e sai mais rápido que um tiro de bala de revólver ou de um carro, um carro esportivo, quando ele acelera pra sair, ela sai antes. Então, a explosão é muito forte no sabre. Então, assim, particularmente, eu acho um esporte, eu até jogo sabre na categoria veterano, mas eu acho um esporte muito rápido e tem que ter uma reação muito rápida, muito explosiva. E você acha que esses tipos de reações, elas, digamos assim, ficam mais lentas com a idade? Fica, fica, Fabi, fica sim. Mas tem um outro detalhe, a idade te traz maturidade. Então, você começa a usar outros artifícios para vencer o adversário na rapidez, quando você pega uma turma jovem. Então, você acaba tendo, né, a maturidade de entender o que o jovem está fazendo. Então, muitas vezes, a sua estratégia vai muito em função disso. Eu vejo por mim, né, eu vejo esse torneio adulto, eu jogo com o pessoal de 20 anos, quer dizer, três décadas a menos do que eu, e eu tenho que ter uma agilidade diferente, um jogo diferente e o cansaço físico também pesa um pouco. Então, você tem que se preparar diferente, mas é muito bacana, muito gostoso, adrenalina. Porque um jogo, você falou que ele demora três tempos, três minutos. 15 toques. É, isso. E espada. E acabou esse jogo, acabou para você o torneio, ou você vai continuar jogando com outros, né? Não. Quando começa na eliminação direta, é mata-mata. Então, é o mata-mata. Ganhou, passa para a fase seguinte, perdeu, pode ir para o chuveiro. Nem sempre a gente vai para o chuveiro. A gente fica lá esperando, assistindo os outros jogos. Mas a gente tira o casaco, porque aí está quente, aí você tira o casaco, está tudo molhado, aí você refresca. É fácil, assim, achar, por exemplo, uma escola de esgrima, professores, treinadores? Olha, eu estou praticamente há 10 anos dentro do circuito, né? E você treina aonde? Então, eu treino no meu clube, que é o Clube Atlético Paulistano, aqui em São Paulo. A gente tem alguns polos importantes de esgrima no Brasil. Então, São Paulo é um local onde tem muitos atletas de esgrima. Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né? São cidades que tem, Porto Alegre também, tem um grupo, assim, muitas escolas de clubes de esgrima. Mas, o que eu tenho observado nesses últimos tempos com a própria mudança da CBE, né? Das diretorias que vão acontecendo e a empolgação do esporte, abrindo-se cada vez mais escolas e não só em clubes, né? Mas escolas mesmo de esgrima. E nós tivemos aí uma coisa muito importante. Jogadores brasileiros se destacando no cenário internacional. Então, isso acabou trazendo, inclusive, por causa do Rio 2016, dos Jogos Olímpicos de Rio 2016, acabou trazendo mais visibilidade para o esporte e mais empolgação. Então, como todo esporte, a gente precisa de ídolos. E nós tivemos, nós temos alguns ídolos e está se formando uma geração muito forte atualmente. Então, eu entro nesses torneios e eu vejo aquela garotada que já não é mais garotada, já, né? Já são mais maduros e que estão se dedicando e estão crescendo e estão fazendo estágios no exterior. Então, isso tudo vai fomentando o esporte. E eu vejo isso como algo muito positivo. A gente ter essas personalidades que são referências do nosso esporte para trazer essa garotada como seguidores. Então, você como master, eu como master e tantas outras pessoas como master, sei lá, um tenista aí que vai estar quinta-feira aí com você, a Patrícia Medrado, são referências de esporte, né? Obviamente que mais ou menos, mas a gente dentro do esporte... Eu sempre digo que nós somos formadores de opinião. É, e a gente tem que dar um exemplo de bons atletas, né? Então, a gente tem bons atletas, né? A gente vê aqui no nosso circuito e isso é bom porque traz, né? Então, eu tenho uma responsabilidade de jogar a esgrima que eu consigo jogar e mostrar para essa garotada que, sendo master, eu consigo ir para bons resultados. Por quê? Porque um dia eles vão ser masters também. Então, tudo isso, acho que vai criando, né? Esse volume de atletas. Obviamente que a gente tem na esgrima outras personalidades mais importantes até para as pessoas seguirem, mas eu me sinto na obrigação de ser um exemplo quando eu estou em pista para falar, eu estou aqui, com a minha idade eu estou aqui e estou de igual para igual com vocês e não dou moleza, não, e não deem moleza para mim, porque não é a idade que vai segurar. Então, a gente tem essas... Qual é o artista mais velho assim que tem na esgrima? Bom, em atividade, em atividade em circuito atualmente, eu diria que é a Telo, é uma jogadora de Belo Horizonte, ela já está na faixa dos 60+, já no final da faixa, esteve em Curitiba, está no circuito, está indo para o Mundial com a gente agora, lá para a Croácia, e ela vem esgrimando aí também por um período muito longo e é gostoso de ver, porque ela está em pista, está de roupa e está firme nos torneios. Então, de ativa na esgrima formando pontos para ranking e participando dos torneios, a Telo é a... o Clédo Latelo é a nossa mais master. Mas nós já tivemos aí Paula Lazzarini, que teve muito... A Paula Lazzarini é, a Paula, ela foi realmente um ícone aqui para as esgrimistas. hoje ela não está mais atuando. Sim. Eu, quando eu entrei no circuito, ela já não estava... Eu acho que eu cruzei uma vez com ela, duas vezes com ela, talvez, em circuitos. Mas eu já não consegui jogar, sabendo, conhecendo ela como jogadora. ela teve uma história na esgrima. A esgrima foi aberta às mulheres desde o início? Não. Ela, olhando assim pelo histórico, em 1896, quando começou os Jogos Olímpicos, na Olimpíada, na Era Moderna, só era masculino, Florete e Sabre. Aí depois, em 1900, em 1900, entrou a espada, mas só para homem. As mulheres começaram a participar do Florete em 1924. E só Florete, porque é uma arma mais leve, mais flexível, então elas só podiam jogar Florete. E a espada, por incrível que pareça, entrou em 96, em 1996, para as mulheres participarem. E o Sabre, só em 2004. Nossa! Mas por que motivo? É... Eu acho... que os organizadores não gostavam de ver as mulheres ocupando esses espaços que hoje a gente ocupa aí em todos os esportes e se destacando. Felizmente, hoje a gente tem esportistas aí participando de todos os esportes e em todos os Jogos Olímpicos não tem mais essa segregação. Os jogos são sempre masculinos e femininos. Não há jogos de mulheres contra homens? Não. Nunca, nunca, nunca. São circuitos separados em dias separados. Sei, sei. Me fala uma coisa, já aconteceu de ter toque simultâneo? Na espada, sim, é muito comum. Acende a luz para os dois. Então, a diferença de milésimos de segundo entre o meu toque e o seu toque acende o circuito para os dois. No Sabre, não. No Sabre, ou é um ou outro. É a mesma coisa do Florete, ou um ou outro. Então, tem essa diferença. A parte boa da espada é essa. Além de se atingir o adversário no corpo inteiro, há toque duplo. Então, aumenta até as chances de você fazer ponto. Essas pistas que você mencionou, elas são todas assim no Brasil, elas são todas dentro de clubes. Tem alguma pública, alguma coisa? como eu estava comentando com você, a gente tem, tradicionalmente, os clubes como formadores de esgrimistas, tem algumas academias, mas agora existem alguns projetos sociais muito bacanas, muito bacanas, como os Mosqueteiros de Paraisópolis. Ah, que legal! Não é lindo? Eu acho incrível. É um grupo de voluntários que vai até Paraisópolis ensinar esgrima para essa turminha. e a gente está nos torneios com essa turma já participando infantis e indo bem. Então, assim, é uma graça ver as meninas e os garotos competindo. E os clubes hoje também tem essa de trazer a garotada para dentro da oportunidade como militante dessa turminha participar também de jogar junto com sócios ou não sócios, com adultos, com crianças. Então, a gente acaba tendo um jogo mesclado. Então, essa garotada joga com a gente e muitas vezes olha, eles dão canseira, viu? Muita canseira em mim. Mas é uma graça, é muito legal, sabe? Ter esses projetos sociais e aí estar se espalhando pelo Brasil em vários locais. Mas precisamos de mais. Precisamos, como todo esporte, a gente precisa incentivar e trazer mais garotada para o esporte. Falta mesmo uma política, né? de implantação de esporte, que não só o futebol, né? A Cintia até está falando que o pessoal de Paraisópolis está lá no PAN de Lima, porque nós estamos agora no PAN. Exatamente, e estão medalhando. Então, a gente estava aí com uma turminha, inclusive, a Brecheret, que é do meu clube, foi medalhista ontem, medalhista hoje, ela está, porque é um torneio infantil e veterano pan-americano que está tendo. E nós estamos com os brasileiros lá pontuando e essa turminha de Paraisópolis está lá. Então, olha que bacana que experiência com essa turma. Exatamente isso, essa junção dos jovens, dos adolescentes junto com os mais velhos. Isso eu acho, assim, tão enriquecedor. É. Eu estou vendo aqui se alguém tiver pergunta aí para fazer da esgrima, passa aqui para a gente, deixa eu ver. É, sim. Aqui, a Raquel Félix está, posso ler? E, Fabi, a Raquel é uma grande amiga nossa, que é a Raquel, ela escreveu aqui, estamos falando com uma grande nadadora, você, Fabi. Porque a Raquel é uma nadadora, ela é super fã. A natação pode ser utilizada como um complemento para esgrimistas? Sim, Raquel, pode, e é muito bom a gente ir para a piscina para poder também desenvolver, né, a parte respiratória, preparação física e, obviamente, treinar as pernas, os braços. Então, realmente, é um esporte complementar. Devemos mesmo ir para as piscinas. Sabe o que eu vi? A Ana Mesquita, a Ana Mesquita, você deve conhecer também a nadadora, deixou aqui uma pergunta, amiguíssima nossa também, meu sobrinho neto de sete anos e está fazendo esgrima. Muito legal, Ana. E eu sei que deve ser lá no Pinheiros, porque a Ana nada todo dia lá no Pinheiros. E deve estar lá na escolinha de esporte. Ó, Patrícia Medrado, curioso que esgrima não é luta, mas tem combate. É mesmo. Oi, Pati, tudo bem? Grande amiga também. Quinta-feira, a Pati está aí falando no tênis, né? Vai fazer muito conteúdo bom também. Ela tem história, viu? Eu tenho, né? É. E a... Só complementando aqui para a Pati Medrado, que realmente a esgrima é o único esporte de confronto individual onde você não pode encostar no adversário. Eu não posso encostar no adversário. Não tem contato físico. Não tem contato físico. Então, é o único esporte de combate que você não tem o contato físico. Nem pode ter, né? aí o juiz para e te dá um cartão. Nossa, que... Eu ia te perguntar, eu vim em algum lugar... Aquele esgrima que a gente vê no cinema, no teatro, eles chamam de esgrima artístico? que é o famoso zorro, né? As lutas de capa-espada. É, isso não acontece no... o doutor aqui, o Rogério Lima, Vieira. Ah, que legal. Que bom que está gostando aí. Essas lutas, né, de capa-espada, de zorro da vida, é mesmo para cinema. mas existe, né, todo o ensaiar, né? Ah, o ensaiar, sim. o ensaiar. Mas sabe o que eu queria perguntar? Aquele artigo que eu mandei sobre a vantagem dos canhotos. Então, olha só que interessante, né? São poucos os atletas canhotos da esgrima. Eu tenho a sorte, o privilégio, não sei, não é nem sorte, o privilégio de ter canhoto no meu clube para eu poder jogar. Mas é muito difícil, difícil, muito diferente você jogar com canhoto. Porque a posição, né, guarda, então eu estou sempre com a minha arma, com o meu peito, né, do lado esquerdo, desprotegido. Voltado para frente. Vamos dizer, voltado para frente. E se eu pego uma pessoa destra como você, você também está voltado para frente. Então, essa minha área que a gente chama, né, alta e interna, então, eu estou com a minha espada aqui, toda essa parte aqui, alta e interna e baixa e interna, está suscetível a levar um toque. O canhoto, a gente está com os dois lados iguais. Então, há uma certa dificuldade de você conseguir atingir essa parte do canhoto. E eu tenho esse, né, como eu comentei, o privilégio de ter no clube canhoto para eu poder treinar. Porque realmente é uma posição diferente, da mesma forma que para ele, é diferente ele pegar um outro canhoto para jogar. Porque, estatisticamente, você tem mais destros. Então, o canhoto joga muito mais com destros do que os destros com canhotos. Um para sete, um para oito. tem vantagem para eles. É. Por isso que eles têm essa vantagem. Por eles treinarem muito mais com destros do que os destros com canhotos. Exatamente. São difíceis. É, exatamente. Então, existe essa diferença. É uma vantagem que eles têm. inclusive nesse meu campeonato agora de Curitiba, nesse momento de mata-mata, eu acabei perdendo para entrar no quadro de oito por uma atleta canhota. Eu tive dificuldade de realmente fazer uma ação nela e ela acabou vencendo a partida por um placarzinho meio apertado. A Raquel está perguntando aqui. Quer ler aí? Temos treinadoras mestres no Brasil? Qual seria a formação fora do Brasil? Sim, Raquel, são poucas, mas nós temos treinadoras, sim. Inclusive, uma muito boa que hoje comanda a parte de esgrima lá da Academia da Força Aérea, AFA, a Carlinha Hansen, ou K, que a gente chama de K, mas é a Carlinha. Ela é uma mestre de armas de espada e ela é muito boa. Mas, usualmente, a gente encontra homens como os mestres de... Porque tem todo o estudo, uma certificação para se tornar uma mestre de armas. Ah, existe uma certificação para isso? Existe, existe. Então, tem todo o estudo, tem prova, não é algo que é aberto anualmente, então, tem todo um... um protocolo aí de... Então, são poucos, mas são bem formados. Então, eu tenho o privilégio hoje na minha sala de ter dois mestres de armas, então, eu posso ter aula com dois mestres de armas, que é o... o... Trois e o Ricardinho, mas a gente tem sim algumas mestres como a Carlinha que, inclusive, semana retrasada estive lá na AFA e vi o treinamento dela com a turma lá que estavam se preparando para os jogos militares mundiais e foram muito bem, por sinal. Então, está de parabéns a Carlinha aí com toda a sua equipe nesses treinamentos. E fora do Brasil também tem, a gente encontra, mas é mais tradicional mesmo ter as... ter as... os mestres homens mesmo. É, porque... É, quando você pega a história, né, que já vem de tanto tempo, sempre foram homens que combateram, então, eu acho que essa... esse histórico, né, se manteve e... Mas o pessoal está em formação, né, a gente está tendo mais formações, da mesma forma a arbitragem, é muito gostoso ver a gente ser como mulher arbitrando nossos torneios, árbitras. Então, estamos ocupando esses espaços. Devagarzinho, devagarzinho, a gente está ocupando esses espaços com muita competência. A árbitra, ela também tem que cursar, ela tem que fazer... Tem, tem todo... E é no internacional ou pode ser aqui mesmo também? Pode ser aqui mesmo, mas não é todo ano que abre, tem todo... todo um ritual aí para se certificar, para se tornar mestre d'Armas. Não é uma coisa fácil, por isso que a gente não tem muitos. Ah, não é? dedicação. É, não é algo muito fácil, não. Bom, acredito que todos eles sejam esgrimistas, né? Sim. Com certeza, passaram. Inclusive, o Regis, ele foi jogador olímpico, ele representou o Brasil no Sabre, em algumas edições. Ele tem uma competência incrível como jogador, como mestre, e também foi eleito melhor árbitro internacional aí por dois anos. Então, é uma turma que circula e viajam, viu? Viajam bastante arbitrando, porque não é dizer que tem no mundo muitos árbitros. Então, essa arbitragem vive aí nos torneios viajando para arbitrar. São muitos jogos, né? Ah, tem muitos jogos no mundo mesmo, né? É, e você vê, por exemplo, como eu comentei, né? Só agora em Curitiba, para a espada, simultaneamente, tinham oito pistas. E é pouco. É, oito pistas, e isso é pouco aqui no Brasil, né? Você vai para uma Europa, você vai pegar no primeiro dia umas vinte pistas. Então, você precisa ter no mínimo vinte árbitros ali e muitas vezes é um árbitro especializado. Ele é de espada, e não é de sabre. Então, acontecem alguns torneios até que o pessoal pede para além do árbitro que está arbitrando, ter mais dois em pista para também ficar checando, para ver se está tudo certinho, se não tem toque fora da pista, às vezes não tem, né? A filmagem, então o pessoal pede essa arbitragem complementar. Nossa, que mundo! Nossa, nós viajamos ou não? Eu viajamos. É, estou te convidando para vir fazer uma aula de esgrima com a gente, entender, colocar roupa. Todos aqui estão convidados. Tem uma pista de esgrima no Clube Pinheiros que de vez em quando eu passava por lá porque eu treinava atletismo, e eles ofereciam chocolate para a gente lá na pista e tive a oportunidade de ver, assim, assistir os treinos, né? Escuta, Patrícia, existem vários tipos de espada ou é só uma? Não, só uma. Aquele tamanho, com aquele peso e normalmente em torneios a gente tem que chegar um dia antes para fazer uma vistoria do material. Então, o pessoal faz a vistoria para ver se está tudo certinho, se está no dia do jogo chegar já jogando, né? Então, a gente tem alguns equipamentos que testam. Vou pegar aqui um, mostrar aqui para você. Então, por exemplo, a gente tem aqui umas pecinhas que a gente testa, que o pessoal testa para ver se o contato está certinho, para ver se a distância está certinha. Então, tem uns equipamentos, tem um peso, porque a mola daqui tem que ser igual para todos, então a gente tem um peso aqui que é colocado e não pode acender, mas quando você dá um toque ele acende e aí a mola traz esse peso aqui para cima. então, antes dos torneios tem uma série de verificações, não nesses torneios nossos nacionais, mas nos internacionais você tem que chegar um dia antes para fazer a verificação de equipamento. O pessoal verificar mesmo se não tem rasgo na roupa por causa de segurança, se a máscara está com a segurança certinha, porque hoje em dia, né, a máscara aqui é parte de trás tem esse protetor, esse lá que para a máscara não sair da cabeça da pessoa. Certo. Então, é tudo um padrão novo, internacional, então todo esse equipamento tem que ser vistoriado um dia antes de uma competição internacional para garantir a segurança do torneio. bom. Então, segurança em primeiro lugar mesmo. Azul e zaba. Olha, tem mais alguma coisa que você gostaria de nos dizer? Essas espadas são todas de, tem de titânio, tem de, o que que é? É, é de um aço muito bem feito, né, normalmente o pessoal da, são irmãos ingleses, não, acho que alemães que, que fazem essa lâmina, porque, e aí, algumas empresas compram, como a All Star, a PBT, então, mas é lâmina, tem uma categoria de aço um pouco menor que às vezes até chega em ferro já, então é questão de investir, né, de investir no seu equipamento. A manutenção desse seu material? Olha, é mesmo, tem as pontinhas, você tem que checar se está com as pontas dos parafusinhos, então, antes de torneio eu verifico, né, qual que é o, se o equipamento está funcionando, passo uma flanela para deixar a lâmina bem, sei lá, limpinha, mas não tem muita coisa a lavar, não tem muito, ver se não está, né, com nenhum furinho. A Patrícia está perguntando qual é o seu sonho na esgrima. Eu quero, eu serei campeã mundial, Fabi, estou indo esse ano, né, para o meu primeiro mundial, quem sabe já trago uma surpresa dessa vez aqui, mas se não for agora, ano que vem, com 60, com 70, com 80, com 90, o meu sonho na esgrima vai ser trazer a medalha de campeã mundial. Eu tenho me preparado aí fortemente e vou continuar, porque a esgrima realmente é um esporte apaixonante. esse é o meu sonho, Pat. Olha, posso fazer uma pergunta? Você acha que o esporte é uma arte? Ah, com certeza. Com certeza. Bacana essa sua pergunta, achei muito, muito filosófica, né, a gente pode aqui trazer isso. Porque, olha, acho que como todo artista, você tem uma preparação, né, uma preparação antes de entrar num palco. O meu palco é a pista de esgrima. O meu palco é o ginásio onde está tendo a competição. E eu preparo o meu equipamento, eu tenho todo um ritual aqui de preparação, né, da minha roupa, do meu equipamento, acho que da mesma forma que um artista tem quando vai colocar, né, a sua, seu traje de época, se tiver, né, fazendo uma peça teatral aí, de época. Então, acho que tem esse, esse, essa característica. Além do que, o próprio enredo, né, então, assim, o que que um artista, quando entra num palco, num teatro, ele já tem um script certo na cabeça e muitas vezes ele tem que improvisar. Porque nem sempre, né, o parceiro, o personagem está naquela lugar, ou às vezes a fala, ele pode fazer adaptações na fala. E eu vejo, no caso, o esporte, a esgrima, não é a mesma linha. Eu tenho que fazer minhas adaptações em tempo de jogo, em tempo de performance. E eu tenho que ter uma estratégia, por mais que eu pense antes como vai ser o meu jogo, na hora do jogar, tem fatores externos que podem contribuir para eu ter que mudar a minha estratégia, a minha forma de pensar, ou como um artista, a fala, a iluminação está diferente, ou ele viu alguma coisa diferente, ele faz uma adaptação da fala e às vezes sai até mais bacana do que ele ensaiou. Então, a gente faz da mesma forma. Eu treino em sala, todo dia, para estar no meu palco, na minha pista, no dia certo. E o artista... E quando existe um público grande que assiste os jogos? Olha, cada vez mais eu vejo o público interessado, não só os familiares, que vão acompanhar a turminha, mas eu tenho visto as pessoas conhecendo, se interessando, conversando, se empolgando, torcendo. Então, isso é muito bonito, ter a torcida, ter uma fala ali no fundo, do pessoal, vai, Patrícia! Então, isso é muito gostoso. Não que eu tenha sempre isso, mas a gente torce, muitas vezes, para a turma do nosso clube mesmo. E é gostoso ver, porque a gente percebe que a pessoa que está passando vem e traz no imaginário essa coisa, esse combate, capa-espada. E acho que todo mundo teve na infância esse desejo de ser super-herói. Então, acho que isso, a esgrima traz esse super-herói que todo mundo tem dentro de si. Então, quando para, assim, e foi assim que eu comecei a esgrima no fundo. Eu estava no clube, fui para a academia, estava tendo um torneio e aí, veio aquele super-herói de infância, aquela princesa e o cavaleiro, que era uma série que eu assistia, capa-espada, cavalo, e aí trouxe nesse meu imaginário. Então, acho que isso acaba quando as portas são abertas, eu sou muito favorável a ter torneios em lugares em que o público possa circular para justamente trazer esse imaginário para o público. Essas, digamos assim, intervenções do público atrapalham a sua concentração? Não, nada, 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 nada. Quando você escuta alguma coisa ou você está completamente desligada? Olha, eu estou... Não, perdão. No meu jogo, eu costumo ser muito focada e eu aprendi nesse final de semana a ter um outro olhar para esse foco, mas é gostoso escutar, às vezes, ao fundo, alguém falando vai Patrícia, então você percebe que tem, junto com você, tem uma estrutura por trás, né, que é ou uma atleta do seu clube, ou é um mestre, ou um parente, ou uma família, ou amigos, que estão ali junto, né, um preparador físico, nutricionista, que está junto com a gente dentro de pista, então é gostoso, né, eu não me perco com isso, eu consigo voltar ao foco, mas ao mesmo tempo eu falo, não, vamos, né, temos que... É um incentivo. Um incentivo. Ah, e quem não gosta de incentivo, né? Nossa, sim, claro. Muito gostoso. Eu quero que todo mundo fique gritando, vai lá, Patrícia. Mas se não tiver, eu não tenho essa preocupação, porque faço por mim, tô lá por mim, obviamente que é uma delícia, né, quando você faz um ponto gostoso. preocupação com isso é uma questão assim que às vezes, né, as pessoas, por exemplo, na natação a gente não ouve nada, o pessoal pode gritar à vontade, você... Você tá dentro d'água? Vai, vai, vai como se a gente ouvisse alguma coisa. Muito obrigada, mas... Não, dá pra escutar, eu escuto muito, muito forte, muito gostoso. É, porque, por exemplo, a gente vê no atletismo, o pessoal incentiva com palmas e tudo, e o atleta entra dentro daquele ritmo, né, ele é incentivado por isso, e eu vejo que talvez ele não, isso não atrapalha na concentração, em compensação a outros esportes que tem que ter... Você não pode fazer isso num tênis, né? No momento do saque, né, não pode... Vai lá, Patrícia, vai lá. É muito bacana, olha, aprendi muito, adorei. Legal, Fabi, conversa muito gostosa mesmo, acho que passamos por todos os pontos aí, uma boa pincelada, até aprofundamos aí bastante. É, foi maravilhoso, e olha, eu vou aceitar o seu convite, viu? Já tá, já tá, vou aceitar e depois eu vou escrever sobre essa experiência inédita que eu vou ter. Então, vamos combinar, depois a gente combina e você vem no meu clube e a gente faz aí o nosso joguinho. Aí eu vou arrumar isso para depois mostrar para a turma o quanto eu devo ser maladroata, como é que fala isso? atrapalhada com isso. Vai adorar, você vai ver, você vai falar, nossa, que delícia. Vou puxar bastante aqui para o meu esporte. Eu não duvido. E em matéria de alimentação, vocês têm algum, algum, assim, algum, algum, tem que seguir, você tem alguma nutricionista, vocês seguem alguma coisa ou não? Olha, esse ano eu tô fazendo, eu tô seguindo sim, porque como eu coloquei na minha periodização aí no ano, a prova-alvo, esse Mundial da Croácia em seguida, o Campeonato Brasileiro, então eu tô, desde o início do ano, fazendo uma boa preparação física. Sim. Então, eu tô com fisioterapeuta, me apoiando quando volta com lesão, etc. Então, eu tô fazendo uma parte nutricional também bem forte. Então, preparação física, parte técnica, parte mental e, obviamente, né, nutricional. Então, eu tô cercadinha aí. Qual seria a coisa mais difícil? O quê? Na parte mental, o que que é o mais difícil? É justamente você ter o foco, né, não se distrair, porque no que você piscou, você pode levar um toque. Então, você tem que manter uma atenção constante. Então, a meditação, o analisar, né, quer dizer, ficar imaginando a sua ação ou algumas ações que você pode fazer, isso é importante pra você ir internalizando, ter a tranquilidade. E também, a parte de tratar a frustração. Nem sempre, a gente, alguém ganha, alguém perde. né, então, tem hora que você faz uma super partida e perde, mas você sai satisfeito porque você fala, ó, o adversário teve muita competência. Joguei muito, mas ele teve uma competência maior. E tem vezes que você sai frustrado porque você fala, putz, eu tinha muitas outras ferramentas e não usei nada. E aí você volta, né, pra dentro, depois do jogo e faz essa análise. Então, essa parte mental, você tem que estar sempre no equilíbrio, equilibrando direitinho. Você acha que é um esporte, a gente pode dizer que isso é um esporte individual? Sim, ele é individual, mas você precisa ter um adversário. Senão, ele é muito individual porque não é aquele detalhe de um vôlei que você hoje não tá muito bem, mas os companheiros ali te suprem aquela posição ou não passam a bola pra você, no caso de um jogo de futebol ou tal, né? Então, ele tem esse lado individual, mas você precisa de um adversário. Então, não é uma coisa que você vai fazer por si só. Você tem que ter essa característica. Então, você tem que estar bem fisicamente, tem que ter dormido bem, tem que ter se alimentado bem porque o torneio é o dia todo e você toma o café da manhã e vai jantar, vai comer uma próxima refeição só às 10 da noite. Então, o longo, né, do período aí de jogo, parada, e depois volta pro jogo, depois você para, você tem que ir se alimentando. Em outra, você toma um gel ou come algum bananinho, nem assim, mais ou menos a natação, a gente faz isso. Eu escolho os hotéis. Paçoca? Paçoca? Pra gente é paçoca. Eu não gosto de paçoca, não gosto de amendoim. Mas eu, eu no café da manhã, nos hotéis, eu já preparo um sanduíche e pego sempre uma fruta, normalmente banana, e ao longo do dia eu acabo, eu levo grãos, né, castanha, ameixa, sei lá, uva passa, cranberry, uva, e ao longo do dia eu vou comendo. E um chocolatinho, né, quando termina tudo, acho que... O esporte, por exemplo, eu vejo a natação, eu estou te falando isso, porque, por exemplo, eu acho que muitas vezes para a gente ter um bom desempenho, a natação, por exemplo, ela exige algo chamado muita sensibilidade dentro d'água, tá? E, logicamente, depois você tem toda a técnica que é fundamental. É isso, eu me apoio também em muitas visualizações, por exemplo, revistas, jornais, filmes, e tudo mais. Isso também ajuda vocês, os igrimistas e exigrimistas? Sim, eu costumo, sempre que possível, filmar os meus treinos, eu acho isso, deveria ser um hábito obrigatório em todos os clubes, porque faz muita diferença quando eu termino um treino e eu conseguir, eu peço licença para o outro jogador, posso filmar hoje a nossa partida? Ah, pode e tal, normalmente ninguém se opõe, né? Mas quando eu volto e analiso, eu vejo que eu tô com a posição da perna errada, tô com o ombro pra frente, quando deveria ser pra trás, eu tô com o ombro preso. Saído? É, então muitas vezes o meu mestre fala assim, solta o ombro, eu falo, nossa, tá solto, só que aí quando eu vou ver no filme, não tá. Tá solto? É, então você acha que tá, mas não tá. E posição, né, da espada, você fala, nossa, tá muito pra baixo, muito pra cima, tá, tô abrindo muito. Então a filmagem, ela é, assim, importantíssima pra sua análise. Leituras, eu acho que sempre que possível, né, existem blogs, eu acompanho um blog aí muito legal, americano, que dá umas dicas e umas opiniões e uns toques fantásticos sobre o que se passa mesmo, né, no atleta, desde até alimentação, sono, o que fazer, né, pré-jogo, pós-jogo, temporada, então ele vai trazendo aí os sites muito bacanas, então eu gosto muito de ler esse blog, recebo por e-mail, por sinal. Então, filmagem, leitura desses artigos, até YouTube, fazer análise de jogos no YouTube, então aí pegar realmente quem que é o campeão mundial, né, feminino de espada, o que ela faz de diferente, como que é o jogo dela, e fazer essa análise. E confesso que muitas vezes eu não consigo nem ver o que que tá acontecendo ali, então eu tenho que parar, pôr em slow motion, quadro a quadro, pra entender que ação que foi feita. E principalmente na espada, como tem, você joga muito antes de fazer o toque, então você tem um mental muito forte, parece que você tá lá e tu tocou, mas antes disso tem toda uma preparação, como falei, um xadrez, né, se eu fizer tal coisa ela vai reagir assim, então se ela reagir assim eu faço assado, então tem que pensar três lances pra frente, dois lances pra frente, e muitas vezes eu vou assistindo um vídeo do YouTube, eu tenho que parar e analisar o que que aconteceu, né, pra aquele toque, porque às vezes o fica, 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 fica e ninguém toca, de repente sai o toque, aí quando você começa a observar, você fala, tentou aqui, ela analisou, deu dois passos pra trás, a outra deu um passo pra frente, então tem alguns toques assim, importantes. E ter o mestre no fim da pista, como eu tive agora em Curitiba, né, em alguns momentos, também é importante, porque ele tá olhando e ele tem essa visão aberta, então naqueles intervalos, né, você faz o primeiro tempo, três minutos, senta, toma um detrade, né, uma aguinha e tal, ele, do lado ele fala, ó, segue com essa estratégia, segue, né, muda, faz assim, então isso é bacana quando você consegue fazer o que ele tá sugerindo e dá certo. Inclusive, deve até te dar uns toques em relação à sua própria postura. É, em tempo de jogo, não muito, mas mais como uma estratégia. Sim. Então, no tipo, faz um dois, né, então não faz uma ação direta, faz uma ação composta, e aí você faz a ação composta e faz o ponto, e aí você fala, ó, tá vendo? Aí você aponta pra trás dizendo, ó, você pediu, eu fiz e funcionou. Então a gente tem que respeitar esse olhar externo. Eu tava te perguntando isso porque muitas vezes a gente não tem essa consciência corporal, né, adquirida, completa, né, então, muitas vezes eu filmei o meu nado e eu adquiri essa consciência quando o técnico falava assim, você tá, você pode abrir mais o braço esquerdo. Eu falei, pô, mas se eu abrir mais o braço esquerdo, eu vou até abraçar, né, porque, mas não, daí quando eu vi a filmagem, eu vi que eu tava assim, levemente cruzando o centro, né, aqui, então, eu tinha que realmente abrir mais o braço. Então essa consciência corporal, eu acho que ela é, a gente só adquire realmente através de filmagem. ou na piscina, se eu tem espelhos no fundo. Ajuda muito. E sabe uma coisa interessante? Música. Eu vi que você fez na... um artigo maravilhoso sobre música. Ah, é? Me passa depois. A gente aprende, né, o meu mestre lá, o Regis, ele, muitas vezes ele fala, né, que você pode estar tocando um rock ou uma palsa. Então, tum, 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 ou tum, 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 então, é... Ele diz o ritmo daquilo que você... Eu tenho que começar devagar e terminar rápido. Um, dois, três. Explodir no três. E não um, dois. Então, esse ritmo de música, né, que ele fala, rock ou valsa? Então, vamos na valsa. Tum, 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 né? Isso traz um pouco de consciência também de você não acelerar muito. Porque muitas vezes tem aquele detalhe, né, o seu braço tem que sair antes da perna. Então, você tem que ir primeiro com o braço pra depois sair com a perna. Se você sai com a perna, você leva o toque, porque o braço ainda não esticou. Então, o adversário já te tocou. Então, tem algumas, alguns toques, né, que uma filmagem, você pega isso, você fala, nossa, eu tô saindo. E são frações de segundo. Sair a perna um pouquinho antes do braço é fatal que você vai levar um toque. Então, são detalhes, assim, que, né, ajuste fino. Você sabe que a música tem, a musicoterapia, né, e ela ajuda, inclusive, quando a gente tá muito ansioso, por exemplo, numa prova, né, e você tá com a sua frequência muito alta, ajuda a amenizar isso, achar a frequência pra te colocar dentro de um, diminuir a ansiedade, né. Então, a música realmente, ou então, você escuta uma música, dependendo da prova, se você for mandar um 50 livre, você tem que ter um ritmo que não vai ser o mesmo de uma prova de 400. Sim. A determinada música, porque ele vai te colocar dentro daquele contexto, dentro daquele ritmo, sabe? a música é fantástica. Sem dúvida. É muito interessante descobrir que vocês usam, que vocês também podem usar a música pra isso, pra ajudar, né. E também aquecimento, né, quando você falou do aquecimento antes de um torneio, então, além de eu fazer o meu aquecimento, eu tô sempre com uma música, tem uma playlist, e a playlist não pode ser música calma, né, eu tenho que, tem música que eu gosto, mas não rock pauleira, tem que ser uma música que me traz um sentimento de prazer, um sentimento de garra, um sentimento de top gun, né, tem que ser uma música que eu vou voar, né, tem que ser naquele momento certo, por aquela seleção musical mesmo. Patrícia, eu te agradeço imensamente o tempo que você nos concedeu, todos os ensinamentos que você nos trouxe. Você é muito gracinha, obrigada. Uma viagem, puxa, muito obrigada mesmo, viu, foi, eu espero que com isso a gente consiga divulgar melhor o esgrima, que as pessoas consigam entender melhor, e cada vez mais a gente consiga fazer com que as crianças, né, se voltem para esse esporte. Sim. E, eu, olha, muito agradecida mesmo, adorei. Já fica aí, então, o nosso convite, né, o convite que você vem experimentar a esgrima. Falando. Vamos sim. Então, eu só vou pedir a última coisa, eu abri um site que eu adoraria se todos pudessem. Eu ia falar sobre isso, Ieros. Cuito, tá, eu vou escrever aqui, desculpa se sair maiúsculo ou minúsculo, mas, é, não tem problema nenhum, é, porque esse meu movimento em relação aos masters, eu preciso de um volume, é, de atletas, masters, que sejam membros do site, a fim de começar a, digamos assim, a chamar a atenção de futuros patrocinadores ou eventuais anjos, digamos, né, para ajudar a, a, esse projeto a alavancar todos os esportes masters e, sobretudo, os atletas masters, porque... É, exatamente, e eu queria até parabenizar você pela, pela criação da Ieros e falar que, e falar que, é, é, sim, e o como é importante a gente ter a atividade física incorporada no dia a dia, como, né, algo saudável, como longevidade, isso traz muito prazer, existem muitos esportes para se praticar, nem sempre a pessoa fala, esgrima vai ser difícil, né, todo lugar que tem, então vai para um tênis, vai para uma natação, vai para uma corrida, vai para uma caminhada, então, realmente, é muito importante os masters, né, para praticarem mesmo os seus esportes, Raquel, aqui de Belo Horizonte falando, né, que vai acompanhar. Patrícia, é um exemplo de dedicação, que bonito. entregue amor ao esporte, é, obrigada, Raquel, você é muito, muito querida, você sabe disso, né, uma grande... Então, um dos objetivos é fazer com que, justamente, eu, um dos meus objetivos é levar o conhecimento de outros esportes, tal qual você veio aqui, é, falar sobre, é, a esgrima, é, existem, por exemplo, é, eu vou convidar um dia, uma remadora, porque existem inúmeros tipos de barcos e de modalidades de remo, né, e que a gente mal conhece, nós vamos ter também um mestre no judô, pode acrescentar muito, mas tem até pessoas que fazem, que participam de campeonatos mundiais de frisbee, sim, sim, é, por que que eu gostaria de divulgar todas essas partes, essas modalidades esportivas, para, justamente, dar oportunidade, até para os adolescentes e crianças, de terem uma exclamação maior e melhor, a fim de eles poderem, talvez, escolher algo que, talvez, eles nunca tenham tido oportunidade de ter um contato, né, de saber como funciona, o que que é, então, através dessas lives, quem sabe, a gente consegue, é, dar um, fazer um movimento de, justamente, de divisão, né, desconhecimento, né, maravilha, e você vê, eu tô aqui, né, tô vendo aqui, minha amiga Cláudia Zandomene, ela mora nos Estados Unidos, então, como é importante, né, essas lives que você tem feito, porque, tô com, né, minha amiga em Belo Horizonte, gente aqui, nos Estados Unidos, a gente em São Paulo, a gente aí no centro de Pinhal, quer dizer, você consegue atingir o Brasil todo, o mundo todo, com essa, né, com essa sua energia, e com essa força aí do, de expandir o esporte. Eu tenho um programa por semana, com um rapaz lá do Nordeste, que fala sobre os esportes em geral, amadores, e tá fazendo um programa bárbaro, uma vez por semana, pra falar sobre os atletas que têm dificuldades, que têm dificuldades motoras, e que, no entanto, são atletas, e que vão treinar, e que têm, sabe, são pessoas, assim, de uma raça, sabe, incrível. Bacana. Então, dá uma aula pra gente. Muito bacana. Eu vou começar a fazer uma vez por semana, só pra falar sobre Master. Muito bem. É. Muito legal, Fabi. Então, super obrigada pelo convite. É. Espero que, como vai ser lá em Recife, a gente começa, né, a expandir. A divulgar um pouquinho mais todo, toda a nossa categoria, digamos assim. Então, vai aqui o convite novamente pro pessoal que tá aqui assistindo, pra se cadastrar aí na Ieros. Sim. Cadastro Free. Vamos lá ajudar, colocar, né, as nossas informações lá, porque isso a gente tá ajudando a nossa comunidade aqui de Masters e expandindo aí os nossos esportes. Muito obrigada, Patrícia. Boa noite, viu? Obrigada. agradecida. Se vocês tiverem perguntas, por favor, podem mandar, que eu depois mando pra Patrícia, a gente tá hoje a te responder, viu? Com certeza. Tchau, Patrícia. Obrigada. Obrigada. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.